Estamos de volta para mais uma análise dos previews de Terras Selvagens de Eldraine, a próxima coleção de Magic the Gathering, que vai ser lançada em setembro. Lembrando que tá faltando muito pouco pro pré-release da coleção, então se você vai jogar o pré-release, não deixa de se inscrever aqui no canal pra não perder o nosso guia completo pra você mandar bem, beleza? E lembrando também que a pré-venda dessa coleção já está no site da epicgame.com.br, nossa parceira aqui, graças a Epic, a gente tem conseguido produzir tanto conteúdo de qualidade aí pra vocês, os unboxings, entre muitas outras coisas, né? E lembrando que, ah, Thiago, não sei se eu vou comprar uma box, um commander fechado, não sei ainda, mas eu gostei de umas cartas que eu vi, acho que vai jogar no meu commander ou no meu deck Pioneer, alguma coisa do tipo, vocês podem comprar lá no site da Epic, utilizando o cupom PLANINALTA, né? Vocês vão ganhar 5% de desconto nas cartas avulsas de Magic the Gathering, então não deixe de dar um pulinho lá no site da Epic Game pra conferir os preços, pra conferir as promoções, as novidades e também garantir aí um descontinho legal, né? Estamos aqui na página do MTG Goldfish, né? Um dos maiores e melhores portais aí de Magic do mundo, pra ver o que rolou nesses últimos 2 dias aí. Eu tô tentando trazer pra vocês aqui as novidades a cada 2 dias, em breve, assim que sair também as listas de commander, vai ter análise no canal. Se você quiser que eu traga alguma outra coisa aí, deixa nos comentários pra gente não deixar de cobrir absolutamente nada dessa nova coleção, que tá prometendo muito, tá? Vamos começar com esse feitiço azul, Azinine Antics, né? Uma mágica aí que você pode conjurar como se tivesse Flash, ou seja, a qualquer momento, pagando 2 a mais. Então ela custa 4, mas se você pagar 2 a mais, você pode jogar ela como se ela fosse uma mágica instantânea. E pra cada criatura que seus opentes controlam, você cria, né, um encantamento ali, Cursed Roll, anexado a elas, o que vai transformar essas criaturas em criaturas 1 barra 1. Isso aqui parece ser bem legal, eu acho que é uma carta bem utilizável no standard, por exemplo, pra decks mais controles, né, de repente o W ou o Dimir Controle. Acredito que essa coleção vai trazer talvez um interesse muito grande nos jogadores jogarem de decks de criaturas, né, afinal tem fadas aí, tem humanos, tem até os próprios ratos, que a gente vai ver bastante ratos aqui. E esse feitiço, né, que pode ser uma instantânea, ele pode ajudar um pouco dos decks de controles. E pra Commander, não acho que chega a ser uma carta de Stepple, né, aquela carta nossa que precisa botar nos Commanders, mas é uma carta super interessante. Espero, não tenho expectativa do preço dela ser muito cara não, espero, né. Nós temos aí o Arconte of the Wild Rose, né, custo 4, um 4x4 voar. Outras criaturas que você controla, que estão encantadas por auras, que você controla, tem o poder e resistência base 4x4 voar. Isso aqui é uma bomba absurda no limitado, absurda. Eu já tô vendo que tá rolando aí na minha visão um arquétipo de branco e preto de auras, né, a gente tem algumas cartas raras aí, algumas lendárias que jogam ao redor dessa mecânica. E o Arconte, ele é uma máquina. Mesmo que seu deck não esteja cheio de cartas, né, que colocam essas auras rolls, mesmo assim, é um custo 4x4 voar. Então, se tu abrir isso aqui no pré-release, parabéns. E eu acho que, pra quem tá pensando em jogar aí, de repente, eu estou de olho nesse arquétipo pra testá-lo no T2, talvez seja uma cartinha bem interessante também. E pro Commander, eu já acho um pouquinho mais, é, bem temático, né. Não é uma carta que eu jogaria em qualquer deck. Spiteful Hex Mage é uma criatura humano, custo 1, 2 barra 3. Então, ó, já fico de olho aqui, qualquer humano já fico já animado. Ele, quando entra, você adiciona, né, anexa ele uma aura Cursed. Então, ele vai virar uma criatura 1 barra 1. Então, ele vai entrar em campo, você vai colocar uma aura nele, ele vai virar um bicho 1 barra 1. Mas nessa coleção tem várias formas de você sacrificar essa aura, por exemplo, usando barro ganhar. Então, se a gente tiver uma criatura aí, é, uma criatura, uma carta, uma mágica, alguma coisa, de custo 2, que de repente faça a gente barra ganhar pra sacrificar essa aura e no turno 2 já bater 3, esse cara, na minha opinião, pode ser bem forte, pode ver jogo, tá. Temos aí Charming Scoundrel, custo 2, 1 barra 1 ímpeto. Quando ela entra em campo de batalha, você escolhe 1. Descarta uma carta e compra uma carta, cria um tesouro, ou cria uma Wicked Hole anexada a uma criatura que você controla. Passando pra frente, temos aí a Imodani, né, uma carta bem legal, porque ela é bem importante, tá sendo importante aí na lore, foi citada algumas vezes na lore. Ela é um custo 4, 4, 4, 4, que toda vez que você conjura uma mágica, ou feitiço, é, se, se, é, se ela, se ela dá alvo, né, é, em apenas um, uma, uma criatura, né, pera, vamos, vamos ler isso aqui em inglês, porque eu me embaralhei. Toda vez que uma inserção feitiço que você controla, é, é, que dá alvo em apenas uma criatura, causa dano àquela criatura, ela causa aquela quantidade de dano a cada oponente. Mais fácil, ler mais fácil, é porque, pô, ler pra jogador de Magic é difícil, né. Mas, assim, custa o 4, 4, 4, 4, forte, né, mas me parece que ela é uma carta muito voltada pra um deck ou um Monohead, com bastante carta de dano, ou talvez um Izete, né, um azul e vermelho. Eu gostei dessa carta, é, acho que ela, cara, é, tem uma carinha de Commander e de limitado muito forte, é, mas eu também acho que ela pode ter um potencial, sim, de ver jogo aí no T2, hein. Raging Battle Mouse, um mouse, né, não é um rato, mas é um mouse. É, por quê? Porque nessa coleção tem dois tipos, né, tem mouse e rat, tal, é, é, é importante ficar atento a isso. Ele é um 2-1, né, que ele diz o seguinte, a segunda mágica que você conjura a cada turno custa um a menos. A segunda mágica, até não, não, não é mágica de não criatura, é qualquer mágica, inclusive criaturas. E quando entrar, é, no começo do seu combate, né, se duas ou mais permanentes que não são terrenos entraram no campo de batalha sob seu controle esse turno, é, você pode fazer com que a criatura alvo ganhe mais um, mais um até o final do turno. Eu achei, é uma criatura, assim, com o corpo bem, bem, mais ou menos, né, um 2-1 e tal, tipo, ele morre muito fácil, mas é uma carta que diminuiu o valor aí das suas mágicas, né, então pode fazer, entrando no turno 2, pode fazer com que o seu turno 3 e 4 sejam bastante explosivos, tô curioso pra ver como que essa carta vai se comportar. Red Cap Gutter Dweller, custa o 4-3-3, ameaçar, é um Goblin guerreiro, quando ele entra em campo de batalha, você cria 2 ratos, 2 ratos, 1-1, esses ratos, eles não podem bloquear, tá, essas fichas de rato que são criadas normalmente. Mas aí no começo da sua upkeep, né, da sua manutenção, você pode sacrificar outra criatura, se você fizer, você coloca o marcador mais um, mais um, nele, e exila a carta do topo do seu grimório, você pode jogar aquela carta de turno. Eu achei essa carta muito boa, é, talvez seja possível aí, ter um arquétipo vermelho e preto no T2, de ratos, e usando sacrifício, esse cara dá bastante card de vantagem, né, ele poderia entrar na 3, de repente são 2-2, né, custo 3, 2-2, é, pra decks mais agressivos, o custo 4, ele já começa a ser topo de curva, mas ainda assim, eu acho que é uma carta bem perigosa, e no ilimitado, esse cara pode ser muito, muito, muito forte, hein. Rotisserie Elemental, essa carta, achei maravilhosa a ilustração, né, um lermetalzinho segurando um espeto de frango, custo 1-1 ameaçar, e toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, você bota o marcador de espeto nele, depois você pode sacrificar, se você fizer isso, você exila x cartas do topo do seu grimório, onde x é o número de marcadores de espeto, e você pode jogar essas cartas esse turno. Eu não gostei muito dessa questão de jogar cartas esse turno, né, eu acho que poderia ter ali, talvez, uma questão dele, é, é, jogar a carta que tá seu próximo turno, né, seria mais, mais legal, mas achei interessante. Night of the Sweet's Revenge, essa carta é muito legal, custo 4 encantamento, quando entra em campo de batalha, cria um token de comida, e as comidas que você controla até vira a sua mamana verde, paga 7, sacrifica ele, e as criaturas que você controla, igual mais x, mais x até o final do turno, onde x é o número de comidas que você controla, mas só pode ativar como feitiço. Isso aqui, me parece, é uma carta bem poderosa, tá, apesar de ser incomum, é, não, não, não sei o quanto ela vai ser poderosa no, no, no limitado, porque preciso dar uma olhada geral pra ver quantas cartas aí fazem comida, mas eu acredito que se a gente tiver um arquétipo de comida no T2, né, no padrão, é uma carta que provavelmente pode ver jogo, tá. Hilda's Crown of Winter, custo 3, você paga 1, vira, é, vira criatura alvo, e aí a lançabilidade custa 1 a menos se for ativada no seu turno, então se for seu turno, você vira ela e vira criatura alvo. E aí, você pode também pagar 3 e sacrificar a coroa e comprar uma carta pra cada criatura virada que seus oponentes controlam. Eu gostei muito dessa carta, tá, eu acho que pro limitado ela é muito boa, eu acho que ela pode ver jogo no standard também, pelo menos ser testada, né, porque é card de vantagem, né, e pra commander também eu acho ela bem, bem, bem interessante, bem interessante. Discerning Financier, custo 3, 2, 3, no começo da sua manutenção, seu oponente controlar mais terrenos que você, você cria um tesouro, e aí você pode pagar 3, escolher um jogador, e aquele jogador ganha o controle de um tesouro que você controla, e você compra uma carta, tá, obviamente outro jogador, né, sem ser você. É um cara que, tipo assim, pode te ajudar a rampar, né, na verdade assim, não muito, você não ficar em pé de desigualdade com seus oponentes, ou com seu oponente no x1, e de repente você dá aquela, né, toma esse aqui, esse tesourinho aqui pra você, e dá um draw, eu acho que é uma carta muito de limitado, talvez commander, mas enfim, eu testaria esse cara no commander, tá ligado, principalmente talvez em commanders monowhite, talvez vermelho e preto e branco, tá, mas enfim, não acho uma carta tão absurda. Dutiful Griffin, custo 5,4,4 voar, você pode pagar 3, sacrificar 2 encantamentos, e devolver ele do seu cemitério pra sua mão. Lembra do que eu falei lá em cima do, do, do mano lá que entra com encantamento, né, é, que deixa ele 1 barra 1? Então, esse é o tipo de carta, que ajuda você a sacrificar aquele tipo de encantamento, né, os encantamentos ruins, ou não tão bons, só que esse cara, ele vai entrar no custo 5, ele vai entrar lá na frente. É, ele é uma criatura muito boa pro limitado, porque, querendo ou não, é um custo 5,4,4 voar, é, mas é uma carta que eu não vejo muito vendo, não enxergo muito ele vendo o jogo no T2, não. Passando pra frente, temos a Eerie Interference, custo 3 instantânea, previne todo o dano de combate que é causado por criaturas, a você, e a criatura que você controla, isso aqui, cara, que cartinha boa, né, será que teremos um Turbo Fogia de volta aí no T2? Espero que não, acho chato esse tipo de, né, de arquétipo, mas, eu acho que é uma carta bem legalzinha pra Commander, hein, bem legalzinha pra Commander, hein, Shrouded Shepherd, custo 2,2,2, você pode fazer ele na aventura, pagando uma qualquer e uma preta, as criaturas do oponente que controla, ou ganham menos um, menos um esse turno, esse cara aqui é muito bom, pra você dar aquela global, numa mesa do oponente, cheio de ratos, por exemplo, ele é muito legal, muito legal, bom ficar atento com essa carta, porque ele entra numa curva 2, bem boa também, né, você pode dar uma segurada nele, de repente sabendo o deck que seu oponente tá jogando, ou de repente já fazer ele logo cedo, pra tentar botar uma pressão, porque quando ele entra no campo de batalha, a criatura do oponente que você controla, ganha mais 2, mais 2 até o final do turno, então se quiser botar uma pressão, ou às vezes até pra finalizar um jogo, né, mas uma cartinha aqui muito de limitado, Chancellor of Tales, custa o 4, 2, 3, voar, toda vez que você conjurar uma mágica de aventura, você pode copiar, e você pode escolher uma nova cópia para a mágica, isso aqui é muito forte, sendo que essa coleção é uma coleção da mecânica de aventuras, eu acho que essa, assim, eu acho que custo 4, ela é muito pesada de repente pra entrar em um deck T2, tá, eu tô pensando aqui como que vai se comportar, como que tá saindo essas fadas, tem muitas fadas que eu gostei, algumas eu tô ainda com o pé atrás, essa é uma delas, que eu tô com o pé atrás, porque eu quero muito, muito, espero muito que role um deck minimamente competitivo aí, de fadas no T2, né, que seja pelo menos um tier 2, pelo menos, sabe, talvez não seja um deck tão opressor, mas que pelo menos rode bem, quem sabe um pouquinho melhor do que o deck de soldados, que rola no T2, que é bom também, mas que honestamente eu acho que tem uma certa dificuldade hoje no metagame, né, e essa menina aqui, ela acaba sendo uma carta que te dá muito card vantus, né, mas é, tem que ver se esse custo dela é um custo factível pro T2, eu acho que no limitado ela é uma carta muito boa, é só um, dois, quatro, um, dois, três voar, só isso já tá legal, e aí se você tiver bastante aventura, ou algumas aventuras no seu deck, ela fica melhor ainda. Spellcasting Torrent, pra você que gosta de baixar aí, ó, filmes e séries, né, de forma ilegal, essa daqui é a sua, sua criatura. Custo 4, 2, 4, toda vez que você conjove a magia de tatânia ou feitiço, você cria um Sorcerer, Sorcerer Hole, é, anexado até uma criatura, até uma outra criatura alva que você controla, né, o Sorcerer vai dar mais um, mais um, e quando ela ataca, você dá Scryon, ok, não gosto, não colocaria ela assim no meu deck, pra mim ela seria muito filler de pré-release. Threadbind Click, custo 4, 3, 3 voar, só que você tem aí a aventura dela de custo 3, que você destrói a criatura alva virada, imagina você fazer essa aventura com o Chancellor na mesa, num pré-release, é muito forte, tá, essa aqui eu gosto bastante. Ego Drain, eu acho que a gente já falou dessa carta em algum outro vídeo, não tenho certeza, mas, por eu não ter certeza, eu vou falar dela de novo rapidinho, é um costume, oponente alva revela sua mão, você escolhe uma carta que não seja um terreno, e o oponente descarta aquela carta. Se você não controlar uma fada, você exila uma carta da sua mão. É um Totsie, que você, se você der no turno 1, você vai se prejudicar, porque você vai perder card e vantas, né, é um 2 pra 1, eu acho ruim, mas talvez num deck de fadas, que você consiga fazer fadas rápida, rápida no turno 1 ou 2, talvez seja uma carta boa. Fairy Fencing, custo X e uma preta, a criatura alvo ganha menos X, menos X até o final do turno, e ela ganha um adicional de menos 3, menos 3, se você controlar uma fada. Essa aqui eu achei muito forte, pra limitado, pro T2, porque simplesmente num deck de fadas, você quer um custo 1, menos 3, menos 3, isso aqui vai matar muita coisa, muita coisa. De repente, custo 2, menos 4, menos 4, isso é muito forte, muito forte. No limitado, isso aqui, cara, vai ser uma remoção assim, must have no deck, se você estiver jogando de preto, e talvez seja uma boa carta, pro T2 também, acredito que, se ela não jogar bem deck, nos decks de fadas, por exemplo, provavelmente no sideboard, ela vai ver jogo. Taken by Nightmares, é uma instantânea de custo 4, você exila criatural, você controla encantamento, você dá Scry 2. É simples, 4, exila, bom, ótimo, maravilhoso, limitado. Corvold and the Noble Thieves, custo 4, uma saga, no primeiro e no segundo capítulo, você cria um tesouro, e no terceiro, você exila 3 cartas, do topo do Grimora do oponente, e você pode conjurar, aquelas cartas, pode jogar, aquelas cartas, esse turno, então pode jogar terreno, pode jogar, enfim, qualquer coisa, e os tokens ali, de tesouro, é meio que pra ajudar, você poder pagar qualquer mana, né? Achei interessante também, não me parece uma carta, que joga construído, mas o limitado, ela parece ser uma carta bem boa. Picnic Ruiner, custo 2, 2, 2, 2, mas ele tem a aventura de custo 4, que você distribui 3 marcadores entre qualquer número de criaturas que você controla, me parece interessante, e depois, toda vez que ele ataca, né? enquanto você controla uma criatura de poder 4 ou maior, ele ganha golpe duplo, me parece ser uma carta bem legalzinha pro limitado também. Two-Headed Hunter, custa 5, 5, 4, ameaçar, e você pode fazer ele mais cedo por 2 na aventura, né? Dando double strike, golpe duplo, pra uma criatura até o final do turno. Eu gosto muito desse tipo de carta pro limitado, porque é uma mágica no começo do jogo, que pode te dar vantagem tanto pra se proteger quanto pra botar pressão no oponente, e depois ele é um bichão com ameaçar, muito bom. Agatha's Champion, custa 5, 4, 4, bar ganhar, e tem atropelar. Quando ele entra no campo de batalha, se você bar ganhou, você luta, né? Ele luta contra outra criatura que você não controla. Muito bom também pro limitado. Armour Em Bice, custa 2, né? 3, 1. Ele tem mais 0, mais 2, né? E enquanto ele vai ter mais 0, mais 2, enquanto 2 ou mais permanentes não de terreno entrarem em campo de batalha sob seu controle. Pros decks Boros de Celebration, né? O pessoal falou, ah, Thiago, eu não gostei muito dessa Celebration, assim, meio chata, meio fraca, meio nada a ver. Eu entendo, acho que toda coleção tem suas mecânicas que não são tão relevantes ou tão legais, mas eu acho que pra um Boros agressivo no pré-release, esse cara pode ter um papel importante no deck, tá? 3, 1, bota bastante pressão, troca muito bem, e se entrar duas permanentes aí é um 3, 3 mais difícil de trocar. Into the Fey Court, custa 5, você compra 3 cartas e cria uma fada azul com voar, e essa criatura pode bloquear apenas criaturas com voar. Olha, isso aqui no late game de um deck limitado, né? De um draft, de um pré-release, você comprar 3 cartas e criar uma criatura, não acho ruim, né? Mas é uma carta bem limitada. Hopeless Nightmare, custa 1 encantamento. Quando entra em campo de batalha, cada oponente descarta uma carta e perde 2 de vida. Achei isso bem, tipo assim, você quer entrar no turno 1, tá ligado? E depois, quando ele é colocado no cemitério, você dá Scry 2, você pode pagar 3 e sacrificar. É uma carta assim, eu tenho um mix de feelings com ela, né? Pra mim é uma carta muito delimitada, e mesmo assim, teria que encaixar no deck certo, porque a habilidade dela de um oponente descartar e perder 2 de vida é legal. As duas outras habilidades, pagar 3 pra sacrificar, eu acho, tipo, nossa, bobo, sabe? Tipo, é uma forma de você conseguir sacrificar ela pra utilizar a segunda habilidade, que é Scry 2, mas seria muito mais interessante se tivesse outras interações, como, por exemplo, o próprio grifo, que você sacrifica 2 encantamentos e devolve ele do cemitério. Então, talvez, se você estivesse jogando com esse grifo no deck e estiver jogando de preto e branco no pré-release, talvez o Hopeless Nightmare seja interessante pra ir no seu deck. Cut In, custo 4, causa 4 de dano a criatura alvo e você cria o Young Hero Hole anexado até uma outra criatura, até uma criatura que você controla, né? Toda vez que ele ataca, se tiver a resistência 3 ou menor, coloca o marcador mais um mais um nela. Depois nós vamos ter aí Flick a Coin, né? Custo 3 instantânea, causa 1 de dano a qualquer alvo e você cria um tesouro e compra uma carta. São 3 coisas em uma carta só. Não acho ela sensacional, mas eu não acho ela de se jogar fora. É 1 de dano e qualquer coisa, cria um tesouro e compra uma carta. Ela é muito boa em que sentido, né? em que momentos. Se você, por exemplo, estiver jogando com um deck de 3 cores, por exemplo, ela é interessante por causa do tesouro, enfim. Brave the Wilds, custo 1, tem bar ganhar. Se ela foi barganhada, né? Você, uma land que você controla vira um elemental 3-3 com ímpeto e ainda é uma land pra sempre, tá? Vira um 3-3 elemental pra sempre. E você procura no seu grimório pra um terreno básico, revela aí, coloca na sua mão e depois em baralha. Interessante. Vamos pra frente aqui porque agora vamos pros ratos, tá? Tangled Colony, custo 2, 3, 2. Ele não pode ser bloqueado, uma carta muito, assim, propõe bastante pressão, custo 2, 3, 2. Quando ele morre, você cria X criaturas 1 barra 1, né? X ratos que não podem bloquear, onde X é a coisa de dano causada nele. Então, normalmente, quando ele morrer, ele vai criar no mínimo 2 ratos, tá? Então, eu acho que essa mecânica de ratos vem forte nessa coleção. Acho que vai ser muito forte no pré-release. Acho que deve ser muito forte no draft também. Tô curioso pra saber se vai rolar deck de ratos no T2. Restless Beaver Walk, mais um terreno aí que pode virar criatura entre o campo de batalha virado, gera vermelha ou branca. Você paga 3, ele vira um bicho 2, 2. E que tem, toda vez que ele ataca, você coloca o marcador mais um, mais um, na criatura alvo que você controla. Se você não tiver outra criatura, você pode colocar nele, né? Porque é a criatura alvo que você controla, não outra criatura alvo. Então, ele é um 2, 2. Aí ele vai virar um 3, 3. Toda vez que você animar ele, ele vai continuar com esses marcadores, tá? Se ele deixar de ser criatura, ele continua com os marcadores. Galvênic Giant, custo 4, 3, 3. Toda vez que você conjura uma mágica de custo 5 ou maior, né? Você vira uma criatura alvo que o companheiro controla e coloca um marcador de stun, né? Essa carta é uma carta que propõe uma habilidade, uma mecânica muito forte. Mas aquilo, né? São cartas de custo 5 ou mais. Então, não sei se a gente vai ter tantas opções aí de criar decks mais controle, né? Mais pesados no limitado. Se tiver, essa menina vai ser boa. E ela tem a outra habilidade da Storm, né? Essa habilidade é boa porque ela é instantânea, tá? Você paga 7, compra 4 cartas e aí descarta 2 cartas. Pro limitado, essa mecânica, essa habilidade é bem boa, mas ela custa muito, né? Enfim. Two Stead Silver Witch, custo 5, 3, 4. Quando ele entra em campo de batalha, você cria um rato, um barrão que não pode bloquear e pra cada rato que você controla, você cria uma Wicked Roll anexada a eles. É o seguinte, eles vão ganhar mais um mais um e quando a aura for colocada no cemitério, cada oponente perde um de vida. Essa carta aqui me faz pensar que pode ter um deck de ratos muito forte aí, talvez no limitado e a possibilidade de ter um deck de ratos no T2. Lembrando que pode ser os tokens ou os outros ratos normais, como o Tangled Colony, por exemplo. Então, se você conseguir encher a mesa de rato e conseguir fazer a Twisted Silver Witch, cara, seu deck vai ficar bem, bem forte. Royal Treatment é uma proteção bem legal, custo 1, né? Instantânea. Criatura Alva que você controla ela vai ganhar Hexproof, proteção, e cria um Roly Token anexado a ela. Então, ela vai ganhar mais um mais um e Ward 1. Uma carta boa, boazinha, tipo, é o tipo de carta que dá pra jogar muito em Commander quando você depende muito do seu comandante, né? Pra protegê-lo. Charmed Clothier, custa 533 voar. Quando ele entra em campo de batalha, você cria um Royal Roly Token anexado a outra criatura alva que você controla, beleza? Depois nós temos o Voracious Vermin, custo 3, 2, 1, outro rato. Quando ele entra em campo de batalha, é você cria um rato e toda vez que uma criatura que você controla morre, você coloca o marcador mais um, mais um nele. Então, é um carinha que tem potencial aí de crescer bastante em decks de ratos. Temos 3 ratos aí, então, na verdade, não 3 ratos, né? 3 cartas que jogam sinergicamente com ratos. 2 ratos e uma que joga muito sinergicamente com ratos que me fazem crer que temos a possibilidade de ter aí uma mecânica de ratos forte nessa coleção. Grand Ball Guest, custo 2, 2, 2. Celebration, quando toda vez que, né, ele ganha mais 2, mas aí ele tem atropelar, toda vez que você conseguiu fazer 2, né, ou mais permanentes, que não sejam terreno nesse turno. Então, se você faz 2 permanentes ali naquele turno, você baixou esse cara no turno 2, no turno 3 você faz 2 bichos, sei lá, 2 coisas aí. De repente você faz uma carta que entra com Wicked Roll, por exemplo, são 2 permanentes entrando em campo de batalha, então ele já vai ganhar mais 1 e atropelar, então no turno 3 aí ele já pode estar batendo 3, 3 e atropelar. Interessante pro limitado. E por último, Harriet Spearguard costuma um barrão ímpeto, né, então propondo aí, ó, pra essa, pra essa, esse arquétipo vermelho e branco aí de criaturas rápidas e bater bastante e encher a mesa, ela tem ímpeto e quando ela morre você cria um rato, é, um barra 1 com, é, essa criatura não pode bloquear, né. Essas são as cartinhas dos últimos 2 dias, né, é, eu continuo ansioso por essa coleção, continuo animado, é, acho que tem, tô muito curioso pra ver a coleção completa pra enxergar melhor os arquétipos, porque eu tô muito ansioso pro pré-release e também pra ver, né, se a gente vai conseguir. As 2 arquétipos que eu mais tô curioso pra jogar, pra ver decks competitivos no T2, né, seria o Dimir Fadas, né, o Preto e Azul Fadas e também, agora eu tô muito curioso para o Branco e Preto Encantamentos, né, esse Branco e Preto de Rolls, né, de Tokens aí, de Rolls. Então eu tô bastante ansioso ainda, vou continuar, obviamente, analisando os próximos previews aí, então, provavelmente, nessa segunda ou terça-feira tem mais vídeo. Queria saber de você agora aí de casa, o que mais até agora te deixou animado ou animada? É, algum tipo de criatura, alguma carta específica, algum possível deck seu que vai melhorar com essa coleção? Deixa nos comentários pra eu saber, deixa o likezão aí também pra me ajudar e a gente acabou de bater agora, né, 18 mil inscritos, queria agradecer muito todo mundo que ajudou, todas as pessoas que chegaram recentemente aí no canal, muito obrigado por essa moral. Não esqueçam, né, de continuar compartilhando os vídeos com grupos, pessoas, amigos aí que vocês têm e que talvez ainda não conheçam o Diário Plano Alta, a gente tá tendo aí um vídeo diariamente, tem dias que tá tendo dois vídeos e eu tenho muita coisa ainda pra trazer pra vocês dessa coleção, é análise, é o Dica Pra Pre-Release, é unboxing, que vai ter aí muita coisa vindo pela frente, então se inscreve aí e pede pra galera se inscrever pra vocês não perderem nada, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, valeu!